Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje é dia da gente conferir a terceira edição da nova revista mensal do Wolverine, lançada em novembro de 2024. A história começa com o Wolverine enfrentando o vendigo, enquanto troca golpes com a criatura, ele reflete que, 24 horas atrás, estava se preparando para encarar o mundo, ou pelo menos seus amigos, novamente. Porém, o destino tinha outros planos. O novo problema diante dele carrega a cara de um velho inimigo. Logan já enfrentou e matou outros amaldiçoados pela maldição do vendigo. Todos eles monstros que tentaram acabar com sua vida, mas desta vez é diferente. Dentro daquela fera há um garoto de 16 anos chamado Leonard, e agora ambos se tornaram alvos errados na caçada ao assassino das florestas. O verdadeiro culpado é Cyber, um desgraçado que já fugiu há algum tempo. Ele veio até essas florestas atrás de Wolverine e no processo deixou um rastro de corpos. Na primeira luta contra esse vendigo, Wolverine estava hesitante. Havia algo no monstro que o deixava relutante e até mesmo assustado. Ele podia sentir o garoto preso lá dentro, lutando para se manter humano. Mas agora, com o gosto da carne em sua boca e o cheiro de sangue preenchendo o ar, o comportamento do vendigo mudou completamente. A fera estava mais selvagem, movida por um instinto feroz que a tornava ainda mais agressiva. Num movimento brutal, a criatura arremessou Logan com força, jogando-o para longe. Ao cair no chão, parecia que a paciência de Wolverine havia se esgotado e sua fúria crescido. Ele correu atrás do vendigo, decidido a fazê-lo sentir sua ira. Porém, para a sorte da criatura, Wolverine recuou ao ouvir alguém implorando por ajuda. Wolverine encontrou um homem caído no chão, o mesmo soldado atacado pelo vendigo no final da última edição. Pelo que parecia, ele havia caído e machucado a perna antes de chegarem até ali. O cheiro de sangue do ferimento provavelmente foi o que enlouqueceu o endigo. Enquanto ajudava o homem, Wolverine refletiu sobre o ataque. O endigo deixara atordoado, vulnerável, mas não tentou acabar com ele. Isso só podia significar uma coisa. O garoto ainda estava lá dentro, lutando contra a monstruosidade, segurando o controle. Logan sabia que não podia permitir que o endigo fugisse, mas também não podia ignorar os ferimentos do homem. Ele se lembrou de casos em que a maldição era transmitida por mordidas. No entanto, graças ao seu fator de cura, ele sempre se manteve imune à transformação. Era hora de tentar algo diferente. A única forma de salvar o homem e garantir que ele não se transforme em um monstro era arriscada. Wolverine precisava usar seu próprio sangue. O fator de cura mutante mantinha Logan funcionando em situações extremas. Mas utilizar seu sangue para curar outra pessoa não era exatamente uma prática confiável. Não havia qualquer garantia de que funcionaria. Ainda assim, era a única chance que o agente Tremblay tinha. Wolverine apenas torcia para que fosse o suficiente para mantê-lo vivo por alguns minutos, porque os amigos do soldado estavam chegando. O comandante e os outros agentes do esquadrão estavam próximos, procurando Tremblay, mas também focados em encontrar e eliminar o mutante assassino que culpavam pelos ataques. Wolverine ouvia cada som ao redor, atento. Mesmo com os soldados fechando o cerco, ele estava decidido a encontrar o endigo antes que algo pior acontecesse. Os soldados foram mais rápidos e abriram fogo contra o endigo. Mas as balas pareciam ineficazes para detê-lo. A criatura avançava, cada vez mais furiosa. No meio da confusão, Wolverine apareceu, gritando para que cessassem os disparos. Ele alertou que só estavam tornando o monstro ainda mais perigoso. A presença do mutante, porém, só complicou as coisas. Agora, os soldados viam dois alvos peludos e com garras. A ordem foi clara, atirar em ambos. Enquanto desviava dos tiros, Wolverine observava a luta interna do endigo. Apesar da situação, Leonard ainda estava resistindo ao completo descontrole. Um garoto enfrentando algo que faria a maioria dos adultos sucumbir à selvageria da maldição. Mas Logan sabia que isso não duraria muito. Se os soldados continuassem impressionando, Leonard não conseguiria segurar o monstro por mais tempo. E se Wolverine fosse forçada a usar suas garras, o sangue apenas alimentaria a sede brutal do vendigo. Ele precisava pensar rápido e encontrar outra saída. Wolverine escalou rapidamente um dos pinheiros, deixando os soldados boquiabertos. O que eles não sabiam era que Logan subia nesses troncos desde moleque, como parte de sua rotina. Enquanto avançava, ele refletiu que poucos entendem o tamanho real desses galhos sem escalá-los como um animal. Escolheu um tronco parcialmente enfraquecido, planejando usá-lo como arma. Alguns cortes bem posicionados seriam suficientes para derrubá-lo. Os soldados, desconfiados, começavam a se aproximar, tentando entender o que ele estava fazendo. Mas, quando perceberam... Já era tarde demais, o tronco cedeu com um estrondo, derrubando enormes galhos cobertos de neve sobre os soldados, deixando-os fora de combate. Mesmo assim, Logan sabia que mais reforços estavam a caminho. Precisavam sair dali o mais rápido possível. O problema era que Leonard, ainda dominado pela fome insaciável do vendigo, continuava vendo tudo e todos como um banquete em potencial. O endigo avançou direto para a garganta de Wolverine, movendo-se com uma velocidade que Logan não imaginava que o jovem pudesse alcançar. Ele sabia, em sua mente racional, que Leonard não estava consciente de seus atos. Sabia também que havia prometido ajudá-lo. Mas, seus instintos eram uma força à parte. Instintos não ligam para promessas. Eles só conheciam uma resposta. Reagir e lutar. Por pouco, Wolverine não atingiu o pescoço do garoto. Talvez, no último segundo, sua consciência tenha interferido. De qualquer forma, o ataque teve um efeito inesperado. Leonard, assustado, conseguiu lutar contra a maldição o suficiente para murmurar um pedido de ajuda. As palavras de o endigo fizeram Logan hesitar. Ele não pôde evitar a lembrança de todas as vezes em que esteve à beira de perder o controle, entregue à fúria e à sede de sangue. Houve momentos em que apenas longos dias de meditação ou a intervenção dos telepatas mais poderosos do mundo foram capazes de trazê-lo de volta. Mas, às vezes, tudo que era necessário era o tom desesperado de um pedido de ajuda. Wolverine respirou o fundo, controlando seus impulsos, e decidiu mudar de tática. Ele estava determinado a tirar Leonard dali inteiro. Colocar alguém do tamanho do Hulk para dormir não é exatamente fácil quando se tem 1,60. Mas, para Logan, a vida nunca foi fácil. E talvez seja por isso que ele nunca foi um homem comum. Após deixar o endigo inconsciente, Wolverine precisou arrastá-lo para longe. O cheiro de sangue da criatura estava forte no ar, quase cobrindo a aproximação de outra pessoa. Ele achava que tinha pegado todos, mas logo percebeu que havia deixado um para trás. A agente ordenou que ele não mexesse um músculo. Às vezes, decisões precisam ser tomadas rapidamente nesse tipo de trabalho. Diferente dos outros agentes, ela parecia ter um mínimo de cérebro funcionando. Wolverine sabia que ela provavelmente era a mais inteligente do grupo e decidiu tentar conversar. Começando por garantir que não iria machucá-la. Mas, antes que pudesse continuar, ela disparou, lembrando, de forma direta, que já havia avisado para não mexer um músculo. O disparo atingiu a perna de Wolverine, abrindo um ferimento profundo. A agente afirmou que não queria matá-lo. Com muito esforço, Logan parou e se concentrou no fato de que o tiro foi para imobilizá-lo. Ela realmente não tinha a intenção de acabar com sua vida. Seu cérebro entendia isso, mas ele precisou repetir internamente até convencer o próprio corpo. Num movimento rápido, destruiu a arma da agente e se aproximou com uma expressão ameaçadora. No entanto, respirou fundo e garantiu que não faria nenhum mal a ela. Com a situação mais calma, Wolverine explicou a agente que o campista havia sido morto por um homem chamado Silas Burr, também conhecido como Cyber. Ele também matou os patrulheiros e Logan tinha certeza de que deixara vestígios de DNA. Com o histórico que Burr tinha, provavelmente estava no sistema. O mesmo homem ainda havia batido um bando de lobos nas proximidades. Se voltassem lá, encontrariam cápsulas de bala onde os corpos foram encontrados. Wolverine também disse que o parceiro desaparecido da agente estava além de uma grande pilha de neve, garantindo que ele sobreviveria. Por fim, agarrou os pés do vendigo e avisou que estava indo embora, alertando a mulher que, para o bem dela, era melhor não tentar segui-lo. Na manhã seguinte, Wolverine e o indigo caminhavam pela floresta. O mutante pedia que ele tentasse novamente e o lembrou de que não era um animal farejando sangue, mas uma pessoa. Pediu que Leonardo tentasse imaginar o cheiro de algo que amasse. Para Wolverine, era o cheiro de uísque ou um perfume de mulher. Talvez, para um garoto como ele, fosse pizza. Mas, independentemente do cheiro, precisava lembrar de algo que fosse humano enquanto respirava. Logan ensinou a Leonardo as mesmas lições que aprendera. Nada complicado. Nada que resolvesse tudo. Apenas lembrava o de como respirar com uma pessoa. De como continuar respirando até chegar ao amanhã. Porque, às vezes, tudo o que podemos pedir é ver o próximo amanhecer. E, assim, ambos seguiam deixando o pior para trás. Há 5 mil milhas de distância em Kyoto, Japão, Cyber apareceu segurando um homem pela face. O homem gritou, dizendo que não se renderiam e que protegeriam sua senhora a todo custo. Mas, antes que pudesse dizer mais, Cyber esmagou sua cabeça. No chão, havia vários cadáveres, mas o soldado ainda estava vivo. Ele perguntou quem era Cyber e o que ele queria. A resposta veio em forma de um disparo que tirou sua vida. Ao mesmo tempo, uma voz feminina se fez ouvir. Ela disse que havia treinado cada um daqueles homens pessoalmente. Mas, Cyber os derrubou todos sem esforço. Impressionada, ela decidiu dar-lhe uma última chance antes de matá-lo. E perguntou o que o infame Silas Burr queria de... Lady Letal Ela atacou Cyber, exigindo saber, enquanto ainda estava vivo, se ele poderia explicar seu novo visual e o brilho dourado em sua pele de adamântio. Assim como seus olhos. Cyber bloqueou o ataque com um de seus braços dourados. A mão de Lady Letal começou a adquirir o mesmo brilho, como se fosse infectada. E a infecção se espalhou rapidamente por todo o seu corpo. Instantes depois, após uma dolorosa transformação, uma voz ao fundo diz que ele silenciou os gritos de metal falso. E agora deve descansar. Mas ele cresce mais forte a cada pedaço de adamante ou indigno que purifica e retoma. E logo, ele será forte o suficiente para silenciar tudo. E aí, pessoal, o que acharam da terceira edição de Wolverine, escrita por Saladinha Remed e com arte de Martin Pocculo? No fim das contas, a história tem mais camadas do que parece à primeira vista. A luta interna de Logan, tentando equilibrar sua natureza selvagem, com a humanidade que ainda carrega, sempre vai ressoar. E a complexidade de Wendigo, o Leonard, presa à maldição e tentando recuperar sua essência, traz um contraste interessante à trama. O que mais me chama atenção, no entanto, é que, no meio de todo o caos, Wolverine não enfrenta apenas monstros e criaturas, mas também a si mesmo. E no processo, acaba ajudando alguém. No final, a história não se trata só de derrotar ameaças externas, mas de lutar para manter a humanidade, mesmo dos momentos mais sombrios. E vocês, o que acharam desse terceiro capítulo? Deixem suas opiniões nos comentários, beleza? Por enquanto é isso. Não esqueçam de apoiar o canal com um like, se inscrever e ativar o sino de notificações. Obrigado a quem ficou até o final e um abraço, galera!